Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos vocês que acompanha esse canal olha só gente que bacana aqui ó a gente encontrou aqui uma plantação de girassol tá um pouco seco mas continua muito lindo vamos aqui a caminho de Quintana estamos aqui em Marília aonde eu estou agora é na cidade de Marília olha só gente então eu ia passando aqui o sol já se pôs falei vou mostrar para os meus inscritos Robson do Zé que maravilha aqui ó gente isso aqui é imenso maravilha olha só que legal aqui ó algumas já estão caindo aqui as florzinhas estão murchando mas tem bastante ó mesmo soltando um pouco já foi embora o vídeo tá legal olha só que bacana é muito grande mesmo vou virar aqui a câmera mostrar para vocês com a outra câmera olha só meus amigos aqui aqui ó ele é plantado em máquina né então fica assim aí a gente acendeu colocou aqui a lanterna do celular olha que maravilha aí ó bacana mesmo vamos para cá aqui ó se vocês verem aqui já caiu todas as florzinhas aqui ó aqui ó olha que bacana aqui ó olha só que legal aqui ó aqui a vinheta alguém vem ver ver aqui aqui já fez um bonequinho aqui ó um bonequinho aqui brincando né aqui como é que é aberto ao público ó muito legal mesmo aí ó olha só que bacana aí ó então gente esse aqui é o nosso canal como eu falei ó a terra tá um pouco seca faz tempo que não chove aqui ó tá muito seco mesmo mas tá muito bonito aqui ó olha que maravilha aqui ó vou para cá liguei aqui a lanterna do celular para clarear aqui ó que nem eu falei aqui ó que tem umas aqui que tá já caiu o botãozinho mas olha só que maravilha aqui ó olha que linda gente isso aqui ó muito show de bola mesmo então a gente tá por aí vamos fazer vídeo para o zé maria lima aqueles que vieram do zé maria lima que nos acompanha tem bastante vídeo para vocês e aqui aqui gente é o meu dia a dia isso aqui na realidade o esse canal aqui tinha que ser o dia a dia do zé maria lima é que na época a gente colocou robes do zé mas o dia a dia do zé maria lima daria bem legal então isso aqui gente é uma imensidão a lembrança que é preservado as pessoas visitam mas não danifica né não quebra nada tão olha tudo bonitinho aqui ó e até mesmo porque não tem porque as pessoas a quebrar né pessoas entram quem entra aqui que acha bonito né então ali é aberto se eu virar aqui tem tem alguns carros para lá mas a gente não vai mostrar os carros das pessoas né é falta de educação mas olha só que legal aí show de bola então isso aqui gente olha que maravilha ó vamos aí quem não foi inscrito deixar o seu like né para fortalecer o canal e a gente tem a oportunidade de crescer e tá mostrando mais ele para vocês ali ó como eu falei na beira da roda da rodovia e é isso aí minha gente vamos que vamos né olha ali o sol já foi embora tá indo embora olha que lindo aí gente olha que maravilha esse aqui esse canal aqui gente a gente montou para isso para mostrar algumas coisas belas do nosso país nosso Brasil que a gente anda por aqui ó olha olha que barrado bonito de ó show de bola né então aqui gente tá na realidade ela tá escurecendo só mesmo eu Oi e hoje então meus amigos ficamos por aqui um forte abraço que Deus possa abençoar cada um que assiste esse canal se aqueles que puder deixar o like gente é bem-vindo o like de vocês é especial O like fortalece o nosso canal Entendeu? O que fortalece o canal É o compartilhamento E o like, gente Quando vocês dão um like aí do outro lado O Youtube entende que vocês estão gostando do vídeo Entendeu? Aí vocês também podem deixar o seu comentário Fortalecer, é um canal do dia a dia O canal de dicas mesmo Tá no Zé Maria Lima, tá bom? Então ficamos aqui com essa beleza E assim gente, de hoje em diante Aonde eu encontrar uma coisa legal Pra gente se distrair Você vendo uma coisa linda dessa aqui Uma plantação bonita Você vai meditar Vai começar a apreciar essas maravilhas E você vai esquecer aqueles problemas Que a gente que trabalha muito Tem muita conta pra pagar Então é sempre preocupado Na hora que você se depara com uma plantação linda dessa aqui Você vai refletir Olha que lindo, maravilha Então é assim gente, um abração Fica todos com Deus e até o próximo vídeo Seu like é muito importante Um abraço Fui, tchau meu gente